Eu Levo a Vida Romper os laços da falsa união Mas eu não vou porque eu sou só poeta E ele é o dono da situação Mas eu não vou porque sou só poeta Ele é o dono da situação De noite ela chora por mim na varanda Mas ele é quem mata Já fiz o comiço e já fiz propaganda Mas ele é quem mata Já fiz uma reza pesada na Umbanda Mas ele é quem mata Já pedi ao pai Joaquim da Aruanda Mas ele é quem mata Eu Levo a Vida só pensando nela Ela em braços que não são os meus Mas sei no entanto que ela também chora E me implora pelo amor de Deus Para que eu vá tirá-la desses braços Romper os laços da falsa união Mas eu não vou porque eu sou só poeta E ele é o dono da situação Sem ela na corda meu bloco não anda Mas ele é quem mata Se eu pudesse dava uma sarapanda Mas ele é quem mata Sou o supermercado e ela é minha quitanda Mas ele é quem mata Sou o bando da Lua e ela é Carmen Miranda Mas ele é quem mata Sou o rapaziada de Rocha Miranda Mas ele é quem mata Sou o bolo é uma quem mata Mas ele é quem mata Ele fica com a parte que eu fico com a banda Mas ele é quem mata Aí ele é Carmen Miranda Mas ele é quem mata Às de noite ela chora por mina na cama Mas ele é quem mata Às de noite ela chora por mina varanda Mas ele é quem mata Ai, que caramba Mas ele é quem mata 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 Mas ele é quem mata